O Almoço Se constrói com as diferenças Nem tudo é tudo que se pensa Nem tudo que sorriu compensa Nem tudo que chorou separa O amor se agita na dormência O amor dormindo não se abala Nem tudo nada e recompensa Nem tudo que cola repara O amor só serve imperfeito Daqueles que sangrando sara Amor que traz rancor no peito É feito agiota e metralha O amor se toca na cadência O amor cadente nos engata No amor de sonho vidente De vida indecente e pacata O amor às vezes fica mudo O amor quando tá mudo fala O amor se amola na presença O amor ausente se embala Eu curto você Eu corto você Pois você é cara Se vê de coroa E todo prazer Fugir de bengala Eu curto você Eu corto você Pois você é cara Se vê de coroa E todo prazer Fugir de bengala O amor às vezes fica mudo O amor quando tá mudo fala O amor se amola na presença O amor ausente se embala Eu curto você Eu corto você Pois você é cara Se vê de coroa E todo prazer Fugir de bengala Eu curto você Eu corto você Pois você é cara Se vê de coroa E todo prazer Fugir de bengala Fugir de bengala Fugir de bengala Fugir de bengala Fugir de bengala